Turma, tô fazendo um conjuntinho, ó, mamão com açúcar, é, eu já fiz, ó, pra colocar em cima do fogão, é, olha o tecido, cheio de cupcake. Aí, não satisfeita, eu resolvi fazer um joguinho americano, tá vendo, ó, olha só, dupla face, que já está aí, pra vocês saberem como é que faz, só acessar meus vídeos. Aí, não satisfeita, eu falei, ah, vou botar mais alguma coisinha pra complementar a mesa, aí resolvi fazer, ó, o porta panela quente pra você botar em cima da sua mesa, dupla face também, olha. Então, é esse aqui que eu vou ensinar pra vocês, porque esse aqui é VaptVupt, quer aprender a fazer rapidinho? Vem! Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite, a Teriê, Calda Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, vamos lá, o que que você vai precisar? Essezinho aqui eu fiz com diâmetro de 19, ó, um círculo com diâmetro de 19. O que que é diâmetro, gente? É daqui até aqui, ó, tem 19 centímetros. Você pode fazer maior? Pode. Aí, é com você, pode fazer de 20, 21, 22, tamanho que você quiser, tá bom? Então, esse aqui tem 19 de diâmetro. O que que eu precisei cortar, gente? Um quadrado, tá? Você corta um quadrado maior que o seu diâmetro, tá bom? E a manta maior do que o quadrado que você cortou, ok? O que que nós vamos fazer? Colocar essa manta aqui, ó, tá aqui, ó. Aproveitei o pedaço, porque cabe aqui, ó. Então, não tem problema nenhum, tá bom? Precisa ser um quadrado perfeito, olha. Essa é R2, por quê? Porque nós vamos precisar quiltar dos dois lados, tá? Então, nós temos que fazer com a manta R2. Você pode fazer com a R1? Pode. Mas você vai ter que botar cola do outro lado, pra fixar, tá bom? Pode fazer com outra coisa, Calda? Pode fazer com TNT? Pode. Pode fazer com a R1? Pode. Pode fazer com feltro? Pode. Pode fazer com o que você quiser pra encorpar. Forro bel? Pode. É... Qualquer outra coisa que deixe durinho e não passe o calor, tá bom? Então, o que que nós vamos fazer? Colar essa manta nesse pedaço de tecido. Ó, você tem que deixar um pouquinho, pra quê? Para que a cola solte da manta e pegue no tecido, tá bom? Ó, isso aqui. Depois nós vamos refilar pra colocar o outro lado. Gente, isso aqui é rapidinho. Você pode fazer um monte desses pra poder vender. Cláudia, por quanto a gente vende isso? Olha, eu acho que esse zinho aqui, que dá pra fazer com pedacinho de tecido e um pedacinho só de manta, 10 reais, no máximo 15 reais, dependendo de onde você tá. Você vende um zinho desse aqui. O que que você achou? Bom, né? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever no meu canal, dar like e... Tocar o sininho para ativar as notificações. Ó, fez aqui. Vamos refilar aqui, ó. Ó. Cortando direitinho. Vamos colar o outro lado, ó. Tem problema, um pedaço é mais do que o outro. O negócio é que o círculo caiba aqui dentro. Ó. Depois a gente acerta. Eu não vou marcar o círculo nesse aqui, porque esse aqui é um tecido escuro. Eu vou marcar nesse aqui. Como esse aqui tá maior que esse aqui, então eu vou dar uma refilada aqui também. Pra saber onde começa o meu tecido de baixo. Ok? O círculo não ficar fora da parte azul. Vocês podem fazer aí, dois quadradinhos perfeitos. Eu tô aproveitando o tecido aqui. Ó. Agora, com a canetinha que apaga, ó. A canetinha que apaga, tá? É a... Piloto... Fashion. Bal fashion. Ó. Tá? Vou fazer aqui o círculo. Agora, pra fazer isso aqui, ó. Vem de uma ponta a outra, ó. E vamos fazer marcações aqui em linha reta, ó. De três em três centímetros. Agora pra cá, ó. Na diagonal. Depois, só passar uma costura reta aqui em cima dessas linhas. Ó. Pronto, gente, ó. Agora é só passar a costura reta. Passar, já volto. Pronto. Passei. Agora o que a gente faz? Só cortar em cima da linha, ó. Ó. Pronto. Vamos pegar. Agora vamos pegar o viés. E passar aqui, ó. Que vai ficar assim. Então, aguenta um pouquinho. Que eu já mostro pra vocês como é que ficou. Terminento. Mas quer ver? Ó, 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 ó. Tá vendo, ó? Aqui o tadinho, bonitinho. Ó, minha etiquetinha. Ficou um charme. Não vai ficar uma mesa linda. Olha. Você pode optar por esse lado. Ou por este lado. Tanto faz, gente. Então é isso. Não deixe de compartilhar. Não deixe de se inscrever. Não deixe de dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês ficarem sabendo tudo que eu posto pra vocês com todo amor e carinho. É isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.